Eu vou te passar aqui três excelentes motivos para você fazer uma formação em psicanálise clínica no IEB. O primeiro motivo é que você vai ativar o seu propósito de vida, ajudar pessoas e ainda ser muito bem remunerado por isso. O segundo motivo é que nós dispomos de uma equipe qualificada de professores, composta por doutores e mestres, uma equipe de excelência que vai te capacitar no seu percurso de formação em psicanálise. O terceiro motivo é que nós estamos com matrículas abertas com 50% de desconto. Eu falei 50% de desconto e ainda você vai levar mais de R$ 3.000 em bônus. Essa é a última turma que vai ter direito aos cinco bônus que estão disponíveis dentro da plataforma. Mas atenção, essa oferta é válida apenas para matrículas efetuadas até essa segunda e mais de 80% das bolsas já acabaram. Então corra, clique no link da Bill e garanta já a sua formação em psicanálise clínica completa com 50% de desconto. Clica lá!